Porque não só estava ali em jogo o teu trabalho, ou o teu nome, ou a tua história, estava ali a tua sobrevivência, porque eu vivo de música, gente, eu tenho 44 anos, eu vivo de música desde o ano 2000, que quando eu fui trabalhar, que eu comecei com outra samba, que eu trabalhei com muita gente aí nos palcos da vida com orquestra, eu vivo de música, desde quando eu saí da igreja, porque a igreja não dá dinheiro, todo mundo sabe, a gente está ali só para... sim, sim senhor, não senhor, e eu não tenho paciência para isso, todo mundo sabe, eu não tenho, então eu saí para viver a minha vida e trabalhar e ganhar o meu, porque a gente tem que trabalhar mesmo, então eu vivo de música e sempre vivo de música, além do nosso trabalho, no caso, quando a gente gravou em 2019, além da história que a gente tinha, além do que a gente queria fazer, além dos nossos sonhos, a gente queria também ganhar o nosso dinheiro e mudar de vida, porque a gente não ganhou, eu não ganhei dinheiro, brega.com não tocou aquela loucura, eu não ganhei nada, quem ganhou naquela época? foi os empresários, eu vendi feito água, eu toquei muito, a minha música chegou fora daqui, mas eu não fui para lugar nenhum, por quê? eles também não tinham essa... não sei, não sei se é porque não tinha cabeça, e também a internet não era muito conhecida, ou eles não quiseram fazer, a gente não sabe, eu não era dona, eu só cantava na banda, eu não ganhei nada, eu não tive nada, eu não ganhei nada, e com as amigas do brega, eu tive esse alcance do público, eu tive o alcance da internet, e eu tive, eu ganhei o meu dinheiro, eu organizei a minha vida, eu organizei, eu posso dizer, eu não tenho carro realmente, porque eu não sei dirigir, eu não ligo para isso, e também acabou tão rápido, que não deu nem tempo, que veio a pandemia, aí pegou, foi fogo tudo, né? aí foi que pegou fogo, mas eu posso te dizer, era a hora de ganhar o dinheiro que a gente não ganhou lá em 2000, era mesmo, era mesmo, porque estava todo mundo junto, trabalhando para um projeto bacana, vitorioso, grande, e assim, e uma comprou o sonho da outra, uma sonhou o sonho da outra, mas no meio do caminho se perderam, porque uma olhou para esse lado, a outra olhou para esse lado, aí quem organizou o projeto foi pala, o projeto é meu, o nome é meu, mas eu sou a mulher do empresário, pegou, foi fogo! levou ninguém a nada? Nada, todo mundo perdeu, perdeu tu que namorava com o empresário, que pegou, foi fogo, tu perdeu porque o nome era teu, aí a gente se desfez, porque o nome era teu e tu não queria, ó, pensa numa loucura, foi uma loucura, isso ainda tem processo na justiça.